Oi, oi minha gente, tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo de comemoração. Somos mais, né gente, de 70 mil aqui no canal. Gente, muito, 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 muito obrigada a todos vocês. Eu tinha prometido que ia fazer a comemoração de 50 mil e vocês são incríveis, né? A gente passou de 50 mil, somos mais de 70 mil, né? E eu tô muito feliz, só tenho que agradecer primeiramente a Deus, a vocês, a todas as pessoas que já me ajudaram. E, gente, hoje eu vou fazer um jantar especial, né? Pra minha família, né? Eu, o Willis e o Francisco. O Francisco não vai poder jantar ainda, só eu e o Willis, por enquanto. Vou começar aqui a fazer, agora são 5 horas da tarde e eu vou dar uma adiantada aqui, né? Sai um pouco tarde, gente, porque com o bebê... Ó, só pra vocês verem, eu coloquei ele aqui na cozinha comigo, porque senão não tem como eu adiantar e ficar toda hora lá no quarto ver ele, né? Eu vou começar aqui fazendo dadinhos de tapioca, já peguei a forma aqui. Vou fazer entrada, prato principal e sobremesa, né, meu povo? Vamos lá acompanhar essa comemoração de hoje, vou mostrar o Francisco pra vocês, né? Começar, porque o dado de tapioca tem que ir pra geladeira, a sobremesa também, tem que organizar mais cedo, né? O fogão tá assim, gente, porque foi do almoço, né? Que eu não tive tempo ainda de arrumar, mas eu vou fazendo aqui, enquanto as coisas estão assando no forno, eu vou organizando as outras coisas. Deixa eu mostrar ele pra vocês. Olha só onde ele tá, gente. Coloquei ele no Moisés aqui, ó, pra ele ficar na cozinha perto. Vou comprar o carrinho esse mês, porque, né, assim, ele era muito novinho e não tinha muita utilidade ainda, mas agora que tem que ficar perto da mamãe, que a mamãe vai fazer as coisas, né, Francisco? Aí vai comprar o carrinho, ó, como ele já tá espertinho, gente. Eu adiantei o meu mês e já sou assim, esperto. Aí ele vai ficar aqui, ó, acompanhando a mamãe pra fazer a janta. Gente, eu acho que vai dar certo essa janta, ó. Já dei uma pausa aqui, tem alguém mamando já, né? Dei uma pausa lá, ele tá mamando, tá cochilando. Se ele dormir, eu consigo adiantar fazer tudo bem rápido. Quer dizer, não vou conseguir fazer tudo tão rápido, né, mas eu vou tentar. Pra essa janta sair hoje. Enquanto isso, ele está aqui mamando, eu tô assistindo uma série aqui por enquanto, como se eu não tivesse muita coisa pra fazer. Pra fazer os dadinhos de tapioca, gente, é a primeira vez que eu tô fazendo, tá? Então, vai saber se vai dar certo aqui junto comigo. Aqui tem 200 ml de leite, 200 gramas de tapioca granulada, ó. Mas eu vou deixar tudo na descrição do vídeo pra vocês, tá? De todas as receitas. E aqui tem o queijo. O queijo eu vou... E aqui tem o queijo, né? O queijo pode ser queijo coalho ou esse queijo minas ralado. Esse aqui é o queijo da gente mesmo ralado. Aí eu vou adicionar tudo aqui. Ah, e aqui na tapioca granulada já tem uma colher de sal. Pode colocar pimenta do reino também, mas eu não vou colocar. Tá? Aí você vai adicionar tudo aqui no leite. Queijo ralado aqui. E olha só a massa como é que tá. Eu já tô mexendo aqui faz um tempo. Vou mostrar pra vocês, ó. Um tempo não, né, gente? Porque é rapidinho. A tapioca granulada, ela suga, né, o leite, ó. Ela chupa o leite e fica assim. Então você vai mexendo até acontecer isso, ó. Fica nesse ponto. Aqui você vai, ó. Pode ir mexendo, mexendo. E o leite tem que tá quente, tá, gente? Lembrando que o leite tem que tá quente pra poder dar certo. Você vai só mexendo ela. Enquanto a massa tá na geladeira, gente, eu coloquei no congelador, tá? Vou falar os minutos pra vocês. Eu coloquei as coisas aqui pra fazer o bolo, que vai ser a sobremesa. Vai ser um bolo de travessa. Aí aqui tem, eu vou fazer a massa daquele bolo tradicional. Aquela massa branca, tá? Já tem receita aqui no meu canal, já, desse bolo. Já fiz ele com ninho, já fiz com outras coisas também. Farinha de trigo, ovos, açúcar, leite, margarina. Aquele bolo bem simples, tá? Vou colocar tudo aqui, fermento. Vou bater ele. Gente, aqui eu coloquei os ovos, a açúcar e a margarina. Eu gosto sempre de bater essa mistura aqui primeiro, sabe? Esse barulho que vocês estão escutando é da caixa, tá? A caixa d'água tá enchendo. Eu fico fazendo esse barulho, ó. Aí aqui eu tô mexendo, assim, primeiro. Aí depois eu vou acrescentando farinha de trigo, o leite. Primeiro eu gosto de bater isso aqui e deixar assim, ó. Bem batidinho. Ó, tem neném quase chorando ali. Mas o vídeo tá lá com ele. Enquanto eu tô aqui fazendo as coisas. Ó, esse aqui, gente, ó. Esse creme, a banda do limão. Nessa massa aqui. Porque aí tira o cheiro do ovo, sabe? E esses ovos caipira. Tá vendo como fica amarelinho? Aí tira mais o cheirinho do ovo e o gosto do ovo do bolo. Espreme a banda do bolo agora. Já tá ali pré-aquecendo. Olha como ele fica amarelo. Tudo é por causa dos ovos, né? Não fica aquele bolo branquinho, não. Mas ó, olha que ele tá chorando já. Agora eu vou colocar aqui no forno. Vou dar mais uma pausa pra ir ali e olhar o bebê. Gente, é... Terminei de dar mamar pra ele. Eu tava comentando que ele... Ele tem um sono, assim... Durante o dia ele tem um sono prolongado. Dorme, assim, direto, né? Acorda pra mamar, trocar a fralda. Mas tem um sono mais pesado. Hoje não. Hoje ele tá dormindo, assim, 30 minutos. Tá acordando. Ele tá com sono bem leve hoje. E a hora que ele acorda, ele quer ficar no colo, quer peito. Então eu tô correndo aqui. O bolo ficou pronto. Assim, né? Não vou dizer que quase queima, porque eu pedi pro Willis ficar vindo olhar. Mas se eu tivesse sozinha, eu tinha queimado. Porque eu tava com ele no peito. E eu só sentindo o cheiro do bolo. Mas ficou pronto. O frango. Eu coloquei aqui o frango pra cozinhar. Porque aqueles pacotes já do peito de frango desfiado, não tinha. Eu coloquei uma aguinha do café no fogo, né? O Willis vai tomar um cafezinho pra ficar acordado hoje. Porque não vai ser nem janta. Vai ser janta, mas janta da madrugada. Porque já é sete horas da noite. Ainda tô no começo aqui. Mas eu vou mostrando pra vocês. Café, eu não tô bebendo café, né? E... É isso, meu povo. É o... Assim, o que eu ia falar? Tô até assim da cabeça. Ficou pronto, né? A usagem de tapioca. Eu deixei 45 minutos no congelador, na parte de baixo. Assim, na gaveta. Mas se vocês forem colocar na geladeira normal, Eu vou colocar aqui na tela quantas horas fica na geladeira normal, tá? Porque como eu tô acompanhando o vídeo da receita, Aí eu esqueci. Porque eu coloquei no congelador pra ir mais rápido. Eu vou mostrar aqui como é que ficou. Tô olhando aqui, tá? Água do café ferver. É bem amarelinho por conta do ovo, como eu falei. E... Desses furinhos aqui, né? Não tem problema, porque ele vai ser todo esfarelado. Pra fazer. Porque vai ser um bolo de travessa, né? E deixa eu mostrar aqui a... Como é que ficou o dadinho, ó. Fica assim na forma, tá vendo? Ele fica bem, ó. Bem durinho mesmo. Aí eu vou cortar agora assim. Pra poder fazer os quadradinhos. E vou colocar nessa forma aqui. Por enquanto eu não vou fritar. Porque eles têm que fritar na hora, né? Cortei os quadradinhos, tá vendo? Soltou direitinho por conta do óleo que eu passei aqui. Não grudou na forma. Porém, eu vou deixar eles assim, ó. Cortadinho nessa forma mesmo. Mas não vou passar pra outra. E vou colocar na geladeira. Até a hora de fritar eles, né? Ó. Tá vendo? Aí você corta o tamanho que vocês quiserem. Eu vou levar na geladeira novamente agora. Enquanto o peito de frango tá aqui, ó. Tá quase pronto. Vou adiantar aqui a sobremesa, né? Porque ela tem que ir pra geladeira também. Né? Porque já era pra tá pronta, na verdade. Porque ela tem que ir pra geladeira. E o frango tá aqui, ó. Tá cozinhando. Tá quase bom. E aqui, gente, tem duas caixinhas de leite condensado. Meia caixinha de creme de leite. Duas colheres de leite ninho. E meia colher de margarina. Foi uma grande e uma pequena. Aí eu vou mexer aqui agora. Fogo baixo, tá? Pra ele virar aquele creme de ninho maravilhoso. Mexer aqui. E o ponto é esse aqui, gente, ó. Tá vendo? Tipo pão de brigadeiro, ó. Mas ainda um pouco mais ralo. Ó, tá vendo? Que é pra poder espalhar na forma. Porque quando ele esfria, ele ainda fica... Ele endurece, sabe? Quando ele esfria. Então tem que deixar ele assim, ó. Nesse ponto aqui. Desgrudando da panela. Ó. Gente, eu sentei, né? Vou fazer aqui a sobremesa. Aí deixa eu falar pra vocês. É... A sobremesa... Não tem água aqui na forma. Eu vou fazer... O bolo de travessa, como eu falei. E o bolo tá aqui. Eu vou esfarelar ele aqui pra fazer assim. Vocês podem fazer ele... É... Como é que se diz? Vocês podem fazer ele em pedaços também, né? Fazendo a forma quadrada de bolo. E só encaixando ali. Eu vou fazer assim, uns em pedaços que eu acho melhor. Acho que ele rende mais. Eu vou cortando aqui, ó. Minha mão tá limpa, tá? Galera. E ó, como ficou o bolo. Fofinho. Colocando os pedaços aqui. E o morango, ó. Vou colocar morango também. Foi o que eu consegui, gente. Comprei uma bandejinha de morango. E vocês sabem como é, né? Se a gente não fizer no dia, o morango perde. Tava muito maduro. Aí, ó. Um cheirinho bom de bolo. Ó. Tá vendo? Vou fazer com a mão mesmo, gente. Minha mão tá limpinha, tá? Vou fazer assim, ó. Aqui tem uma misturinha de leite condensado com um pouquinho de leite pra ir molhando. Porque essa receita, ele é basicamente isso. Bolo molhadinho e gelado. Vou botar uma camada de creme. Vou espalhar. Montagem, o que vocês quiserem, tá? Colocar o creme aqui. Gente, eu vou procurar deixar bem bonitinho na lateral. Não sei se eu vou conseguir. Já até fiz errado aqui. Vou ficar assim. Parecendo um bolo de pote, só que de travessa. Ó. Fica uma delícia. Ó, uma camada do creme. Vou colocar um pouquinho de morango, assim, ó. Aqui. Aqui, aqui, aqui. E vou vir com o bolo. Aí o bolo, gente, eu vou colocando e amassando assim, ó. Tá? Que é pra ir cabendo em outras camadas. Tchau, 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 tchau Aqui da lasanha A água já tá aqui no fogo Já pra ferver, né E aqui, gente, tá o frango Ó, eu já fiz aqui rapidinho Deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo? Coloquei Deixa eu botar na luz, isso Alho, cebola, colorau Aí eu dei uma fritada nele Depois coloquei o molho de tomate e um pouquinho de água Tá vendo como é que ficou? Por causa da luz, ó Deixei ele já prontinho aqui Só esperar a água do macarrão ferver agora Pra fazer a montagem da lasanha Tá dando certo aqui, ele ainda tá dormindo Meu cabelo tá amarrado, tá soltando Tá indo tudo O macarrão da lasanha já tá no fogo O frango já tá pronto, a sobremesa já tá pronta É quando eu colocar a lasanha no forno Eu vou fazer o arroz e colocar Que isso, gente? Tava comendo chocolate Chocolate não, né? Um pouquinho do recheio da... Do bolo É... Eu vou colocar o arroz pra fazer, né? E... Fritar o zé de tapioca Correndo contra o tempo Aí enquanto tá assim Aí eu vou ter que ir lá me arrumar Vou poder arrumar a mesa Vou fazer a mesa posta Não tô nem filmando pra vocês muito, gente Assim... Que aí é pra fazer bem grande Não sei se vai ficar Por conta disso Porque eu tô tentando Ser a mais rápida possível Por conta dele Porque quando ele acordar desse sono Você já imagina a fome Que a criança vai vir, né? Tava aqui conversando com eles A faca escorregou da minha mão Ó o perigo Coisa o meu pé Ó Parece que ele tá acordando Isso aqui A faca caiu A pontinha dela, ó Fez o furo no meu dedo Gente, ficou pronto, né? O macarrão Vou fazer a montagem da lasanha agora É... Eu coloquei o macarrão assim, ó Nessa outra forma, tá? Que é pra ele abrir melhor Vou começar colocando Uma camada de ouro, né? Mais essa montagem aqui Do jeito que vocês quiserem Gente, nessa parte aqui do frango Eu vou colocar uma gotinha de requeijão Assim, ó Que ele vai no forno Pra derreter a mussarela E derrete o requeijão também Esse cachorro tão latindo O frango, gente, eu fiz bastante pra sobrar Eu amo comer esse frango com pão Com macarrão Aquele macarrão Espaguete Fica bom, né? Terminei Olha que beleza que ficou As camadas certinhas Vou colocar no forno agora O forno eu acabei de ligar Tá ali aquecendo um pouquinho Gente, aqui tá uma bagunça Olha isso aqui Meu Deus Eu gosto de ir fazendo as coisas e arrumando, né? Mas o tempo pode estar corrido Ele acordou O Willis ficou com ele lá Enquanto eu tô aqui Terminando Eu ia fazer arroz Mas eu não vou fazer Porque eu gosto de comer só a lasanha Achei que o Willis ia querer arroz Mas ele falou que não Então Vai ficar só a lasanha mesmo Vou colocar no forno agora Pioca, né? Enquanto a lasanha tá no forno Vocês podem fazer ele frito assim E pode fazer no forno também Mas E aí o Willis ir no forno Vai demorar muito, né? Vai ficar muito fritando Vai ser mais rápido O Willis dormiu Fui lá no quarto agora Tá os dois dormindo Coitado Já são quase 10 horas da noite E eu ainda tô aqui Mas eu Tinha que fazer essa janta Eu precisava fazer Não deu pra adiantar mais cedo Por conta do Francisco Que hoje ele ficou Bem Acordado Não dormiu durante o dia Como ele costuma, né? E pra fazer no almoço Então não tem condições Porque de manhã É a hora que ele fica Que ele mama muito Então a hora que eu tinha era essa Que o Willis tá em casa Pra poder ficar com ele E eu tinha que fazer, né, gente? Tô aqui Fazendo Tô morrendo de santa Fome Mas vai dar certo Vou arrumar a mesa ali Que eu vou fazer até Mesa posta Com tudo que tem direito Gente, tô pronta Ó Nem fiz make Nem nada assim Muito não, ó Só passei Um contornozinho leve Um lip tint Coloquei esse vestidinho preto Calcinha, tá marcando Tem nada não Só pra ficar em casa Só pra Vou comemorar Vou falar um pouco Vou falar um pouco embaixo Porque o bebê Tá dormindo, tá? O Willis já acordou Vou Arrumar aqui a mesa agora Tá? Já tá tudo pronto Essa mesa pequena, gente, vai Não vai arrumar direitinho Que tem que pegar ali as comidas primeiro Depois eu arrumo o resto das coisas Gente, eu não ia colocar as comidas aqui não, né? Ia só montar, mas Pra ficar bonitinho Vou colocar As comidas tudo aqui, gente Vou pegar aqui Falando que A mesa vai ficar muito em formação, né? Tinha mais enfeite pra colocar Mas eu não vou colocar Porque a mesa é pequena Aí eu vou mostrar pra vocês de outro ângulo Como é que ficou A mesa Gente, coloquei os talheres Coloquei as taças, né? Vai faltar só um vinho Ou um champanhe Não tô podendo beber Então vai ser suco mesmo A sobremesa Como ficou Vou colocar o flash The storms we chase Are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways To my shadow Through the sun And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on and on O louco que é aqui, né, gente? Imaginei, quando a gente sentasse pra jantar Ele ia acordar Foi o que aconteceu O Iris comeu Foi lá, fica com ele E eu tô aqui Comendo ainda Primeira vez que eu tô provando Dade de tapioca Nossa, eu amei Muito bom E a airfryer, gente Tá naquela situação da tomada Como vocês sabem Tem que arrumar a tomada aqui em casa Pra não poder usar Deve ficar uma delícia, né, airfryer? Fica bem mais sequinho Né? Sobremesa que a gente vai comer só amanhã Porque Eu já tô cheia A gente demora muito pra comer Porque a gente vai comer com muita fome, né? Ó Acontece isso Gente, olha aqui A lasanha Sobrou só um pedacinho, né? O Dade de tapioca também não sobrou nada A sobremesa a gente já comeu aqui, ó Vou mostrar pra vocês dentro Como é que ela fica É uma delícia Essa sobremesa Olha aqui Pra quem gosta de De bolo, massa branca, né? Com esses creme branco Olha aqui Tá vendo? Ela fica bem molhadinha Vocês podem fazer também, gente Pra quem gosta Colocar chantilly também Na receita Fica muito bom O Francisco tá ali com eles Acordou Vou mostrar ele pra vocês E os dadinhos Eu coloquei ketchup, né? Pra gente comer Mas ele é muito bom com molho Assim, gelatina Quem gosta de pimenta É bom com molho de pimenta Nossas taças do suco Taça de champanhe Só que a gente bebeu o suco, né? Porque Gente, é desses Merecia tudo Tudo que tem direito Mas ó Vou comer mais um pouquinho De doce Gente O dadinho de tapioca Né? Como eu falei pra vocês Eu nunca tinha provado Me surpreendeu É muito bom Se vocês quiserem fazer De petisco Aí na casa de vocês Façam Porque é muito bom A lasanha E o bolo, né? A sobremesa lá Eu já tinha Tô acostumada a comer já Então Foi normal Agora O dadinho de tapioca Eu acho que ele vai ficar ainda melhor Se colocar uma geleia Que nem eu falei De pimenta Pra quem gosta Deve ser muito bom Pra mim que não gosto, né? Tem morango De outro sabor Mas É uma delícia Ele fica Sabe, gente? Aquilo crocantezinho Por fora E muito macio Por dentro E dá pra você congelar, né? Pra você fazer outras vezes Inclusive Os que eu fiz Congelei o restante Tá lá no congelador E fica essa diferença, gente Na geladeira Ele tem que ficar mais tempo Inclusive Era pra ter que ficar também Mais tempo Pra ele ficar mais consistente Na hora de fritar E eu achei que grudou Sabe? Na frigideira lá Que eu fui fritar Ele achou que ele grudou Não sei o que foi Pelo vídeo que eu assisti A pessoa Falou que colocou pouco Pra fritar Pra não grudar Inclusive frita de Acho que é 4 em 4 Mais ou menos Ou é 3 em 3 E eu coloquei bastante Não sei se foi isso, né? Mas, gente Eu quero aqui agradecer A todo mundo Como esse vídeo É de comemoração É um vídeo de comemoração E de agradecimento também Quero agradecer primeiramente A Deus, né? Porque todas as coisas Na nossa vida Só acontece com a permissão dele E esse número Pra mim aqui no YouTube É muito importante Desde o primeiro Porque eu sempre penso Que Tipo assim Pessoas, né? Você parar pra pensar E você falar Nossa Só duas Tipo assim Duas pessoas me assistem Duas pessoas me seguem E eu me coloco muito No lugar dessas pessoas Porque eu assisto Outros youtubers também Eu sigo Eu sou fã Eu gosto Tanto youtuber Como digital influencer E é muito gratificante Pra mim Saber que tem pessoas Que gostam do meu trabalho Que me assistem Vocês se preocupam Nossa, gente Vocês são maravilhosos Se for preciso Vocês defendem Vocês brigam Vocês vão lá Comenta Sempre que eu posto Uma coisa aqui De alguma parceria Algum trabalho Ou lá no Instagram Vocês estão indo lá Estão indo comentar E eu só tenho gratidão, né? A todo mundo Que me ajudou também Eu não vou citar aqui Nome por nome De todas as pessoas Que já me ajudaram Porque até vocês mesmos Me ajudam Nesse meio de internet Divulgação é tudo, né? Então, cada pessoa Que você Que às vezes Me marca no stories Ou me marca no canal A todo mundo Que já colocou O meu canal Na descrição do vídeo Que já me marcou No Instagram Sabe que eu sou Já agradeci Pessoalmente E agradeço aqui também, né? Também, né, gente? Agradeço muito A minha família Meu esposo Meus amigos A todo mundo Que me apoia Tá sempre me incentivando Aqui a não desistir A vocês também Sempre que eu dou uma sumida Vocês estão me mandando mensagem Perguntando o que aconteceu E... É isso É isso, gente Eu me emociono Porque é um sonho Sempre foi um sonho pra mim E tá realizando agora É incrível, né? E se Deus quiser Vou chegar muito mais longe Porque não vou parar por aqui Tenho muitos projetos Tenho muitas coisas Que eu quero colocar à frente, né? Mas sempre com a permissão de Deus Tudo no tempo dele Agora a minha vida Deu uma mudada grande, né? Que foi o Francisco Essa bênção Que chegou na nossa vida E a gente tá aproveitando ele Tá curtindo Mas se Deus quiser 2022 vai acontecer Muita coisa boa Muita coisa vai mudar, né? E eu quero levar vocês Junto comigo Eu sempre... Nossa, gente Fico pensando assim Um dia que se eu puder Fazer alguma coisa Pra poder conhecer vocês Pra poder estar perto de vocês Eu sempre vou estar querendo fazer Porque eu amo conhecer vocês Quando uma pessoa me para na rua Às vezes me manda mensagem Que eu consigo responder Porque eu sei que muita gente Manda mensagem Às vezes eu não respondo Mas não é porque eu não quero É porque realmente É bastante mensagem E eu tento tirar um pouquinho Do meu tempo Pra ficar lá respondendo todo mundo Principalmente no Instagram Aqui nos comentários do vídeo Às vezes eu não consigo responder Às vezes eu leio o comentário de vocês Eu coloco um coração Mas eu tô vendo o comentário Tô lendo o que vocês mandam aqui Sempre agradecendo muito A todo mundo que manda coisas positivas A todo mundo que fica feliz Com nossa felicidade Cada conquista, né? Quando a gente veio pra cá Pra essa fazenda Quando a gente comprou o carro Muita gente ficou feliz E eu só tenho a agradecer A vocês, gente Gratidão Essa é a palavra Muito obrigada Muito, 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 muito Muito obrigada mesmo Se Deus quiser A gente vai chegar Muito longe E esses 70 mil Essa comemoração Foi simples, né? Só entre família mesmo Mas se Deus quiser Um dia eu vou fazer Uma comemoração bem maior Porque eu amo comemorar, gente Tudo, tudo Se eu pudesse cada Bater 70 50 40 80 90 Eu tava comemorando Mas eu não comemoro Gravando pra vocês Mas sempre que eu bato É uma felicidade muito grande E é isso, gente Vocês ficam com Deus, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês Cada vez mais Que esse 2022 Seja incrível Na vida de vocês E não peçam pro ano Trazer isso Pro ano Trazer aquilo Façam acontecer, tá? E peçam pra Deus Que Deus Realiza, tá bom? Só vocês conversar com ele Pedir, ser grato, né? Porque a gente tem que agradecer Não só pedir Que tudo dá certo, tá bom? Obrigada Pra vocês me acompanharem Aqui no canal Obrigada por assistir esse vídeo até aqui Um beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo